A Rádio Rio de Janeiro, a Elisora da Fraternidade passa a apresentar A Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloysio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, apresados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo de um livro O que é o Espiritismo? Para juntos comigo, Eduardo Araújo, com ele Aloysio Guigino e ela... Por que não fala? Não, você é especial. Maria de Fátima Miranda. De Vasconcelos. Semana passada eu não estive aqui e eu imagino que Maria de Fátima Miranda deve ter aprontado. Deus seja louvado nem tanto. Olha, foi brilhante. Foi brilhante. Foi brilhante. Mais uma vez. É aquele sabão, sabe? Lava a roupa. Está certo. Mas hoje eu estou aqui, Maria de Fátima Miranda. E vamos juntos estudar o livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Livro importantíssimo. Pois o próprio Allan Kardec disse que para aqueles que estão iniciando, que querem conhecer a doutrina espírita, é um livro fundamental de se ler e estudar. E nós estamos aqui no capítulo 2. Esse capítulo 2 do livro que é o Espiritismo trata das noções elementares do Espiritismo. Estamos no tópico referente à qualidade dos médios, que é fundamental para todos nós entendermos este assunto. Sobre a qualidade dos médios, porque os médios são os intermediários, são aqueles através dos quais as informações do mundo dos Espíritos chegam para nós encarnados. Então vamos agora, no programa passado, o Aloysio junto com a Miranda colocaram aí a questão que os médios de mais mérito não estão ao abrigo das mistificações. Então não existe um médium que possa se designar como um médium perfeito aqui na Terra. Então quando você encontrar algum médium que não aceite contestação, que não aceite análise daquilo que chega através dele, muito provavelmente esse médium está sofrendo de uma mistificação, conforme Allan Kardec coloca lá em O Livro dos Médiuns, quando trata das obsessões. E ele diz, através dos Espíritos, que a mistificação é a pior, é o pior tipo de obsessão que o médium pode sofrer. Não é a subjugação não, é a mistificação, porque o médium mistificado acredita que ele tem a razão, o Espírito que escreve através dele tem a razão e todos estão equivocados. Então agora a gente vai dar sequência, indo para o item 83, ainda dentro desse mesmo tópico aí, em relação aos médiums. Diz Allan Kardec, É digno de nota que depois da publicação de O Livro dos Médiuns, o número de médiums obsidiados diminuiu muito. Os médiums, prevenidos, tornaram-se vigilantes e espreitam os menores indícios que lhes podem denunciar a presença de mistificadores. A maioria dos que se mostram ainda nesse estado não fizeram o estudo prévio recomendado ou não deram importância aos conselhos que receberam. Olha, o item é pequeno, mas é grandioso. Eu vou até aguardar isso aqui, porque é uma avaliação de Allan Kardec importantíssima, quer dizer, várias, tem coisas importantíssimas aqui, mas primeiro essa questão que as pessoas colocam, ah, como é que pode uma pessoa tão boa e tão perseguida espiritualmente, é o que os espíritos falaram, né, que os homens de bem perseguidos por aqueles que não são. Isso é mais do que natural em todos os tempos da história da humanidade. E logo no segundo parágrafo ele vai dizer, né, vai fazer uma afirmação de que o número de médiums obsidiados diminuiu muito depois da publicação de O Livro dos Médiuns. Por quê? Porque o médium, uma vez estudando, entendendo o que é a mediunidade, quais os seus mecanismos, ele ficou muito mais prevenido. E aí a gente pergunta a Luiz e Guizinho, Maria de Fátima, Miranda e prezados amigos, o que está havendo conosco hoje, passados aí tantos anos, com O Livro dos Médiuns à nossa disposição, por que os médiums atuais, que têm posse desses conhecimentos, não estão conseguindo se precaver a Luiz e Guizinho contra as obsessões? É, O Livro dos Médiuns tem 170 anos, né, 1861, 2021, 170 anos. Nosso matemático, a Luiz e Guizinho. Mas o importante é que as informações trazidas pelo Livro dos Médiuns, elas nos alertam para várias atitudes, vários cuidados que nós devemos ter, principalmente os médiums devem ter. E isso fez com que se desenvolvesse entre nós aquilo que nós chamamos de educação mediúnica, que nada mais é do que, nós temos aí os médiums iniciantes, a maioria dos centros espíritas, eles têm, para os iniciantes na mediunidade, eles têm uma etapa de estudo da mediunidade e uma parte de desenvolvimento prático dessa mediunidade. Então, nesse estudo da mediunidade, nada mais é feito, nada menos é feito, do que o estudo do Livro dos Médiuns. É o entendimento do processo mediúnico e da responsabilidade do desenvolvimento moral do médium para que, cada vez mais, ele possa ter a condição de ser um filtro daquilo que vem da espiritualidade. E com isto, cada vez mais, esse médium, ele vai se tornando um fiel instrumento para a prática dessa mediunidade. Então, o importante de tudo é esse estudo prévio, ou esse estudo sistemático do Livro dos Médiuns, que é o maior trabalho, o maior tratado de parapsicologia que nós conhecemos, né? E, para o médium, é fundamental. É o beabá da mediunidade, isto é, a cartilha da mediunidade, que todos devem ser, não só alfabetizados, mas, cada vez mais, penetrarem no seu conteúdo. A palavra que nos chamou a atenção aqui é os médiums prevenidos. Qual é o médium que nós identificamos como o médium prevenido? Não é aquele que somente lê os textos, não é? Mas é aquele que busca estudar se estudando, ouvindo o comentário do outro, se analisando. É por isso a necessidade do estudo sistematizado, do estudo em grupo. Porque, como nós somos espíritos que não temos os bons hábitos desenvolvidos na conquista dos valores do espírito, quando nós compartilhamos com os outros esses momentos, nós temos a oportunidade de avaliar o depoimento do outro, a compreensão do outro, ouvir as perguntas, as indagações, as dúvidas. E, assim, cada um vai se trabalhando e vai se percebendo. É gradativo. Mas, depois que nós começamos a tomar gosto pelo estudo, fica mais fácil para nós, não é? Mas, sempre lembrando que estudar a doutrina espírita não é consumir obras como leitura. Estudar a doutrina espírita é ler o texto se estudando, analisando, avaliando, se posicionando diante do que lê, como é que se sente, buscando se identificar. Muito bem. E aí... Vamos ao 84? Não, antes nós íamos ao 84, né? Quando eu te fiz aquela pergunta, Luiz, em relação aos médios atuais, né? Porque Kardec coloca aqui no item 83 que ele percebia que, após a publicação de O Livro dos Médiuns, diminuiu uma questão estatística. Ele observava e ele percebeu que diminuiu muito o número dos médios que se deixavam enganar, né? Que tinham problemas mais graves em relação a lidarem com a sua mediunidade. Por quê? Porque se tornaram mais prevenidos e tornaram-se mais vigilantes. E aí eu fiz a questão de que o que está acontecendo hoje? Por que eu digo isso? A gente vive experiências, né, dentro do movimento espírita, quem está nos acompanhando deve ter muitos médios aí nos acompanhando, muitos dirigentes, além do público em geral. E me assusta, né? Porque eu vejo Kardec dizendo que, naquele momento que a doutrina estava iniciando, ele percebe uma melhora substancial dos médios que começaram a estudar, o que nós deveríamos ter hoje? Um cenário melhor ainda, né? Porque, passados cento e... Setenta. Cento e setenta anos, segundo o nosso preciso matemático, Aloysio Guigino, de que nós temos o livro dos médios nas mãos. E eu conversava com a Miranda, acho que ainda ontem, no sábado, sei lá, ontem, já nem sei que eu falo com a Miranda todo dia, já me perco, sobre a questão do julgamento e da observação. Então, eu não me sinto capacitado a julgar ninguém, porque eu não tenho condições morais para isso. E quem tinha, que era Jesus, não o fazia. Mas eu observo. E eu ficava observando reuniões mediúnicas, né? Que eu tive a oportunidade de participar ao longo desses últimos dez, quinze anos, que os médios participavam da reunião mediúnica, através deles, espíritos traziam histórias dolorosas, traziam suas mazelas, e nós ali todos observando aquilo tudo, os médios videntes, trazendo as suas impressões do que viram durante as comunicações, os dialogadores que conversavam com esses espíritos, os médios que davam passividade para que esses espíritos falassem através deles, reuniões bastante instrutivas. E após a reunião, o término da reunião, eu ficava observando a conduta dos médios, e me espantava, porque normalmente era uma hora de avaliação do que houve na reunião. E os médios começavam a brigarem entre si, com ofensas mesmo, questionando a conduta do médio, você não pode fazer isso, aí o outro fica melindrado, e aí começa um a falar mal do outro. Já tivemos situações até mesmo sérias, do dirigente ter que intervir, para que aquilo não debandasse, numa situação até mais grave, de desavença ali, minutos após o término de uma reunião mediúnica de desobsessão. E aí eu ficava me perguntando, eu falava, Jesus, o que está acontecendo conosco? Por isso que eu fiz aquela pergunta ao Aloysio. Não é julgamento, é preocupação. Porque se Kardec percebe, que com o livro dos médios, com o estudo, os médios se tornaram mais prevenidos, eu fico me questionando, o que está acontecendo conosco? Será que a gente parou de estudar? Por que nós não estamos mais prevenidos, Maria de Fátima? O que está acontecendo, que nós vemos que os médios, têm se tornado inimigos uns dos outros, a questão da fofoca dentro das instituições, ela aumenta cada vez mais, um médio falando mal do outro, um médio denegrindo o outro. Por que isso, Leilando? O pior é um médio desejar mal ao outro. Exatamente. Isso é que é doloroso. Isso me assusta. E às vezes as coisas são feitas de forma sutis, nós sempre comentamos que a grande mazela do médio é quando ele esquece que o companheiro também tem mediunidade, tem sensibilidade, recebe os registros e sofre. Entendeu? Então nós vamos observar que apesar da mediunidade estar tão divulgada, para nós que estudamos a doutrina espírita e compreendemos a importância dela em nossa evolução, não podemos nunca banalizar a mediunidade. Kardec nos alerta que é uma ferramenta santa, que deve ser vivida santamente, quer dizer, com critérios, com ética. E o homem de bem, ele é homem de bem porque ele se torna médio do bem, ele é instrumento, ferramenta do bem por onde passa, seja ele da religião que for. Então o que nós vemos na convivência diária, às vezes depois de uma reunião mediúnica, alguns companheiros questionar a autenticidade, temos que passar pelo crivo da razão, mas que na hora de fazer avaliação de uma comunicação, que não façamos de uma forma a desrespeitar o instrumento. O Chico sempre dizia, olha, eu sou simplesmente o carteiro, aquele que entrega a correspondência. Mas o que está dentro do conteúdo daquela correspondência é uma reflexão de aprendizado para mim também. Então o médio tem que saber que na hora de uma avaliação, não é ele que está sendo avaliado, está sendo avaliado o conteúdo. Agora, se tem algo mais que ele pode fazer para se melhorar, para que o conteúdo venha de cada vez com a qualidade melhor, isso aí é a conquista para todos nós. Não é só a tarefa do médio, é do homem na terra. A moralização é necessidade do homem terreno, não é só do instrumento mediúnico, na reunião mediúnica. Então nós vamos observar que as marzelas, as obsessões na casa espírita, é porque nos foi dado oportunidade de compreender Deus, a vida e essa relação dos dois planos, de uma forma mais intensa, mais completa. Então de nós será cobrado. Então quando nós vemos o médio, você discorda da opinião do outro, você tem todo o direito, nós temos todo o direito, é um direito inalienável, você analisar algo e você concordar ou não. Agora, desrespeitar, desacreditar, ferir, então é intriga, fofoca, maledicência. Às vezes uma atitude de um companheiro, que não é o ideal, é mais por imaturidade ou por impulso dele naquele momento. Então, certa vez nos perguntaram, em determinada situação, como é que nós devemos chamar a atenção do médio? A melhor maneira foi aquela que eu aprendi, foi a maneira como eu fui chamada a atenção várias vezes, eu tenho um amigo que está desencarnado, o Ariel, que quando nós começamos, ele nos dava as obras do André Luiz, do Emmanuel, do Kardec, e nós íamos caminhando, da saída do centro ao ponto de ônibus, que era um trajeto muito pequeno, mas nós levávamos meia hora, quase a passo de tartaruga, porque ele analisava um parágrafo, e eu anotava alguma dúvida, e às vezes ele chamava a atenção, olha Miranda, em tal situação, você reflita isso, 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 mas ele sempre primeiro nos indicava o livro. Então, quando ele nos surpreendia numa atitude imatura, dentro de uma oportunidade na Casa Espírita, aí ele ficava calado, na outra semana ele nos trazia uma obra do André Luiz, já vinha ter partes sublinhadas, sublinhadas, e aí ele nos pedia para ler, e depois comentava junto, aí ele falava, é, está vendo, em tal situação ideal, é a gente refletir o que está escrito aqui, para ver como é que a gente pode fazer melhor. Então, hoje, quando alguém me pergunta, numa atitude imatura, numa atitude não ideal do médium, em tal situação, como é que nós podemos auxiliá-lo? Num grupo de estudo, porque aí todo mundo vai observar, cada um vai colocar as dúvidas, e se a situação for dentro da oração, bem direcionada, ele vai perceber, e em caso de necessidade, chamá-lo para analisar o texto junto. É isso que Paulo nos convida, numa das suas cartas, que na igreja, quando alguém tiver uma atitude, um comportamento, que poderíamos trazer para a situação mediúnica, na Casa Espírita, que converse com o irmão, dentro daquilo que é a proposta do Cristo. Se o irmão ouvir, ganhamos o irmão. Se o irmão não ouvir, mais uma vez voltaremos, e em último caso, chamamos a igreja para juntos refletir. Esse assunto é muito interessante, e vocês tocaram aí alguns pontos que eu gostaria de falar alguma coisa também. Nós temos no livro, No Mundo Maior, de André Luiz, pela psicografia, de Francisco Cândido Xavier, um capítulo que fala da mediunidade. E nesse capítulo, ele basicamente, o instrutor Calderaro, ele chama a atenção de uma avaliação que é feita, de uma comunicação, uma psicografia que é feita através de uma única médium, certo? Porque eram onze médiums, dos onze médiums, três estavam pensando em outras coisas, totalmente fora do contexto da reunião que se processava, e oito estavam realmente se apresentando como instrumentos, dando passividade para a comunicação mediúnica. E apenas uma médium havia estabelecido uma sintonia efetiva com o espírito comunicante. E esse espírito comunicante, ele para o entendimento da mensagem que estava sendo dada, ele, que tinha sido um médico muito conhecido e famoso, ele não se utiliza de termos técnicos muito profundos, ele usa um linguajar ao alcance de todos, tudo bem, não tem problema nenhum. E ao final da comunicação, em que ele tinha como meta despertarem todos que viessem a ter contato com aquela comunicação, o amor aos enfermos, ele assina a comunicação. E na avaliação que é feita, ele é chamado a atenção pelo dirigente da reunião, que aquela comunicação era anímica, era apócrifa, porque um médico com aquele conhecimento, que assinou aquela comunicação, não poderia ter utilizado termos tão simples como o que ele utilizou. Ele não se ateve ao conteúdo da comunicação. Então, esse é um grande problema que nós enfrentamos. Nós avaliamos, sempre avaliamos, tudo o que acontece ao nosso redor. Nós não julgamos, não julgamos, porque quando falamos em julgar, nós estamos falando em condenar. Nós não devemos julgar, não devemos condenar, mas devemos avaliar, inclusive, para o nosso aprendizado. Mas nessa avaliação, nós temos que ver, basicamente, em qualquer manifestação mediúnica, o valor, o conteúdo daquela comunicação, e não a letra, não a forma como foi utilizado para que fosse transmitida aquela comunicação, muitas vezes, se valendo, como nós vimos aí na semana passada, na nossa conversa, das dificuldades da ferramenta mediúnica que o Espírito dispõe. Porque aquilo que até a Miranda colocou, muito interessante, se nós pegarmos um Fusca e colocarmos o Ayrton Senna dirigindo esse Fusca, ele vai tentar tirar o melhor e o máximo possível desse Fusca, mas o carro continua sendo um Fusca. Continua oferecendo aquilo que um Fusca oferece. então isso é o que nós temos que ter sempre em mente e é aquilo que foi lembrado aqui. Nós temos que respeitar a mediunidade de cada um e procurarmos, dentro do possível, como a Miranda também colocou, nesta nossa avaliação, nós procurarmos enriquecer aquilo que aconteceu, essa comunicação, pelo nosso incentivo à melhora do médium, para o crescimento moral do médium, para o treinamento desse médium, porque isto é a educação mediúnica e isto vai ocorrer através de um conhecimento e da prática daquilo que Kardec nos trouxe no livro dos médiums, onde toda essa parte é muito bem elaborada e muito clara para todo o médium em desenvolvimento e até para os já desenvolvidos. E aí, nós refletimos, sobre a pergunta que eu mesmo fiz, Kardec coloca aqui no livro que é o Espiritismo, item 83 do capítulo 2, de que com o livro dos médiums, a publicação do livro dos médiums, os médiums ficaram mais prevenidos e tornaram-se mais vigilantes. O que aconteceria hoje, então? O X da questão está respondido aqui pelos Espíritos, na questão 785 de O Livro dos Espíritos, quando Kardec coloca qual o maior obstáculo ao progresso? E os benfeitores espirituais responderam o orgulho e o egoísmo. E eles complementam dizendo que refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. O que isso aqui quer dizer? Mesmo conhecendo o livro dos médiums, mesmo conhecendo as obras espíritas, se não há o progresso moral, o orgulho e o egoísmo cegam. Mesmo você conhecendo a verdade, mesmo você conhecendo as informações que chegam dos Espíritos, o médium se perde, porque ele se deixa levar pelos maiores obstáculos ao progresso, que são o orgulho e o egoísmo. Perfeito. Isso daí, nós estamos falando aqui dessa avaliação. tudo que nós fazemos é avaliado. E eu coloquei hoje uma casca de banana, você me elogiou como grande matemático, etc. Não são 170, não são 160. Poxa vida. Vocês avaliaram mal. Retiro, elogio ao grande matemático. São 160 anos, certo? Porque de 1861 a 2021 são 60 anos. então isto é avaliação. Então, eu agradeço, certo? A comemoração, agradeço os elogios, mas vamos sempre avaliar as informações que nos chegam. Eu era para ter pego a calculadora. Confiar no Aloysio. Está vendo? Não, você pode confiar porque quando erra, corrige. Graças a Deus. Quando erra, corrige. Humildade, está vendo? Não esquece. é um grande matemático e humilde. Ele corrige as informações. Então, meus amigos, vamos sempre avaliar, mas vamos buscar o conteúdo, certo? E não a forma. Esse é Aloysio Guilherme nos bastidores, que o homem não conhece. Nosso abraço, amigos ouvintes, e marcamos já um próximo encontro, próxima semana, se Deus quiser, e ele há de querer. Muita paz. Muita paz, amigos. Se você não conseguiu ouvir esse programa na íntegra, acesse aí o nosso canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. tem lá a playlist do programa Luz na Penumbra e você pode, basta procurar nas datas de sexta-feira, está lá Luz na Penumbra, o que é o Espiritismo, você vai conseguir acompanhar, ou pelo site rádio rio de janeiro ponto digital. Muita paz a todos. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos de volta aqui com mais um programa Luz na Penumbra, estudando a Revista Espírita de 1859. Ainda estamos em janeiro, estamos falando aqui do senhor Adrian, médium vidente, Bill Fabiano Cordeiro do meu lado. Boa tarde a todos, e Renato Souza. É isso aí, estamos juntos, boa noite, né Bill? Boa noite a todos, são 21h30, é isso aí. Aproximadamente. Com certeza, vamos nós, vamos nós, estamos juntos, vamos dar continuidade então de onde nós paramos, né Bill? Sim, sim. Para ver se a gente consegue, talvez nesse programa a gente consegue terminar aqui o senhor Adrian, médium vidente, não sei, vai depender dos nossos comentários, vamos depender como é que as coisas vão se comportar. Exatamente. Você vai ler para a gente? Vamos ler aqui, vamos voltar só um pouquinho para a galera pegar o fio da meada aqui, para entender. Sim, sim. No parágrafo anterior, ou melhor, nesse parágrafo mesmo, um pouco mais acima, dizia o seguinte, senhor Adrian, de acordo com isso, compreende-se que delicadas influências podem agir na produção dos fenômenos espíritas, mas há outras que merecem uma atenção não menos séria. Despojado do corpo terreno, o espírito conserva toda a sua vontade e uma liberdade de pensar bem maior do que quando vivo. Tem suscetibilidades que dificilmente compreendemos. Aquilo que muitas vezes nos parece simples e natural, o magoa e lhe desagrada. Uma pergunta imprópria o choca e o fere. Além disso, eles nos mostram a sua independência, deixando de fazer o que queremos, ao passo que, por si mesmos, vez por outra, fazem aquilo que nem teríamos pensado em lhes pedir. E agora, dando continuidade aqui, diz o seguinte, Sr. Eidram, é por essa razão que os pedidos de provas e de curiosidade são essencialmente antipáticos aos espíritos que a eles raramente respondem de maneira satisfatória. Sobretudo, os espíritos sérios jamais se prestam a isso e de modo algum querem servir de divertimento. Concebe-se, pois, que a intenção pode influir bastante sobre a sua boa vontade de se apresentar aos olhos de um médium vidente sob tal ou qual aparência e, definitivamente, como eles não assumem uma determinada aparência, senão quando assim lhes convém. Só o fazem quando para isso existe um motivo sério e útil. É o que nós falávamos no último programa, não é, Renato? Quando a gente se propõe a fazer uma reunião séria de comprometimento, sobretudo, disciplinada, agendada previamente, vamos fazer, Renato, uma reunião aqui para falarmos de Jesus na semana que vem, no dia tal, no horário tal, você compromete-se com os espíritos e os espíritos se comprometem com você. Agora, fica aqui o Renato, Renato, vamos ali falar com o Bezerra rapidinho? Vamos ali rapidinho para o Bezerra. Aí entra em pressa e vai com o Bezerra e desce o Bezerra para falar com a gente. Faz aquela voz, até a voz que o Divaldo faz e que a nossa querida Yermin Madeira também faz, aquela voz rouca de Bezerra ali, enfim, mas não é Bezerra. Doutor Bezerra não tem tempo para isso, para estar à nossa disposição. Doutor Bezerra tem que se comprometer dentro do nosso comprometimento de forma, como os espíritos dizem, de forma adrede, ou seja, previamente comprometido, previamente marcado. Então, nós temos que ter muita atenção a isso, né, Renato? Sobretudo aqueles espíritos que tudo sabem e tudo respondem. É, claro, claro. E eles podem se disfarçar perfeitamente, não é? E a gente achar que está recebendo X, mas está recebendo Y. Exatamente. A presença, a visita, não é? E eles podem assumir realmente uma, conforme Kardec coloca aqui, muito bem, assumir uma forma, né? Vou assumir uma forma, já que ele está chamando, ele quer falar comigo todo dia, então vem um outro espírito ali, né, e se passa pelo... Isso, né, pelo espírito ao qual você está chamando. Então, precisa tomar muito cuidado, ter muita cautela, porque benfeitor espiritual, os nossos mentores, ainda mais se tratando de doutor Bezerra de Menezes, conforme você falou, não é? Mesmo que ele não possa vir, num momento sério, enviará outro... O tutelado dele. O tutelado dele e de responsabilidade e envergadura concernente à situação ao qual está sendo chamado. E compatível com a metodologia de Bezerra, com as ideações de Bezerra. Sim, sim. Devidamente instruído. Exatamente. Devidamente instruído para suprir a necessidade e atingir, responder à indagação que está sendo feita. Exatamente. Com certeza. Então, vamos continuar aqui? Vamos lá. Bom, há outra razão que, de certo modo, se liga ao que poderíamos chamar de fisiologia espírita. A visão do espírito pelo médium faz-se por uma espécie de irradiação fluídica que parte do primeiro e se dirige ao segundo. O médium, por assim dizer, absorve os raios e o assimila. Se estiver sozinho ou cercado, apenas de pessoas simpáticas, unidas pela intenção e pelo pensamento, aqueles raios se concentram sobre ele. Então, a visão é clara, precisa e é em tais circunstâncias que os retratos quase sempre são de uma exatidão notável. Olha, aqui a gente dá uma pausa aqui, né, Renato? Para a gente entender o quão importante é a nossa sintonia, né? Nós estarmos em sintonia que é para poder absorver de forma plena ou de maneira mais fiel possível aquilo que os Espíritos estão nos trazendo por intuição, aquilo que o Espírito deve falar, nós temos que ter uma sintonia muito, a palavra que estou me fugindo agora, Afinada. Afinada. Isso é a pergunta. A sintonia tem que estar bem fina, bem afinada para que a gente possa captar as informações dos Espíritos. E para isso, né, Renato, não tem como a gente se apartar. Ah, eu vou me preparar para falar com o Bizerra. Eu estou aqui jogando bola, tomando a minha cerveja, mas vou ali rapidinho. Bizerra, estou junto agora. Não é dessa forma. Não, 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 não é dessa forma. Você tem que se preparar. Você vai fazer a reunião hoje, na terça-feira, na terça-feira hoje, 21h30, você vai se preparar desde a última terça-feira. Ou seja, sete dias antes, você tem que se preparar para falar com o Bizerra hoje. Não é por aí, Renato? Com certeza, com certeza. a preparação é algo muito importante, não é? E vem de tudo, né? O jejum, não é o jejum de ficar totalmente sem comer nada, não é esse jejum que a gente está falando, não, mas o jejum moral, o jejum, né, da prece, o jejum da oração, aquela coisa de você estar, chegar lá e se entregar, realmente, esme aqui, alimentação que a gente citou apropriada, não é? Apropriada ao trabalho que você vai fazer, não é? Porque você não pode se esquecer que o seu corpo é um instrumento, o seu corpo vai ser utilizado para a manifestação que se propõe ali, não é? Seja psicofonia, seja uma incorporação, enfim, né, seja lá uma situação qualquer que venha a acontecer ali que seja necessária ao trabalho. Então, no caso que você, a gente citou aqui, né, alguns exemplos com relação à modificação da voz, daquilo que, das cordas vocais na hora em que o espírito toma as cordas vocais do médium para poder falar com a sua própria voz, não é? É uma questão importante. Então, você não vai para lá, para a reunião mediúnica totalmente, né, enfim, com a garganta ruim, né, abusou do gelado, enfim, uma série de coisas assim, né? Você lembrou bem aí, Renato, lá no livro Anotações de um Servidor, que é de Dr. Bezerra, ele fala justamente, tem um item que ele fala sobre o jejum. Nossa! Você está totalmente inspirado para o Dr. Bezerra, graças a Deus, Dr. Bezerra, sendo ele ou o enviado por ele. Mas o enviado dele, né? O enviado dele já está de bom tamanho para a gente, né, Renato? Ele está de bom tamanho, sem dúvida. Ele diz que o jejum, não é você deixar de comer ou de beber, você tem que jejuar a maledicência, jejuar do egoísmo, do orgulho, da vaidade, dos maus pensamentos, é o que Dr. Bezerra fala lá, não lembra aqui o capítulo, já, já, a minha memória já é muita para falar qual livro. Mas lembrar o capítulo já é complicado para mim. Anotações de um servidor, Dr. Bezerra, ele fala sobre o jejum lá, busquem lá, que é um livro muito interessante, muito bom, do Dr. Bezerra, e está lá o que o Renato Souza acabou de falar. Isso aí. Vamos dar sequência aqui? Vamos lá, vamos dar sequência. Estamos no programa Luz na Penumbra, estudando a revista espírita de 1859. Bill Fabiano, vai dar continuidade a leitura aí. Exatamente, vamos lá. Bom, se, ao contrário, em torno do médium, há influências antipáticas, pensamentos divergentes e hostis, se não há recolhimento, os raios fluídicos se dispersam e são absorvidos pelo meio. Daí, uma espécie de nevoeiro que se projeta sobre o espírito, não permitindo que se lê, distinga os matizes. Aí, aí entra a falta de sintonia, né? Sim. Logicamente, isso, como ele diz aqui, são absorvidos pelo meio, ou seja, muitas pessoas, o médium pode até não estar em sintonia com aquele espírito ali, mas ele vai servir aqueles raios, aquelas influênciações, aquelas benesses que são trazidas pelos espíritos, vai atingir alguém que esteja em sintonia. As pessoas, às vezes, se iludem com nós médiums, acham que os médiums ali, Renato, o Dr. Bezerra está sempre ao lado do Renato e do Bill. Não, não, não. Não é bem assim. Infelizmente. Infelizmente. Não, é assim. Muitas vezes, eu sempre lembro aquele relato do André Luiz, que o Renato lembra sempre a obra, que ele está numa reunião espírita, na reunião de psicografia, se não me engano, nas mensageiras, que você falou, eu não lembro. Renato lembra bem, memória boa, os mensageiros, há um trabalho de psicografia, os médiums se reúnem para tal trabalho, pela importância que é um trabalho de psicografia, traz tantos alentos, né, Renato? Mas nenhum dos médiums estavam preparados, a mesa, nenhum deles estavam preparados. A espiritualidade foi buscar em assistência uma pessoa, uma senhora, que estava em sintonia e pronta para o trabalho. Olha que coisa vergonhosa para nós médiums, né? Sim. Eu estava pensando nas minhas contas para pagar, na mudança que eu vou fazer no final do ano, que eu vou para lá, vou para cá, vou... Enfim, a gente não estava ali, eu estava ali fisicamente, mas mentalmente eu não estava. Tive que dar trabalho à espiritualidade para eles buscarem em assistência uma pessoa que estivesse minimamente preparada para o trabalho. É, e é interessante que quando você pega o livro dos médiums, né, e vai ver, né, ter com esse estudo, né, falar dessa situação, o trabalho não é de um só, não é? Exatamente. O trabalho não é de um só, o trabalho é de vários, de vários. Então, quando você pega, por exemplo, um médium, né, quando você pega um determinado trabalho que precisa ser feito, não é? E a gente tem muitas histórias a respeito desse sentido, bastidores da casa espírita, nos bastidores, esse é o termo correto, nos bastidores da casa espírita. Quando você pega um trabalho que você vai ver, por exemplo, Frei Luiz, no livro Espíritos Decaídos Materializados, de Paulo César Frutuoso, não é? Quando você pega, que você vai ver que existe todo um envolvimento e todo um comprometimento que a gente já está falando aqui, do jejum, não é? Do comprometimento, de tudo, de todos os trabalhadores, tá? A gente verifica isso. Porque eu posso, eu posso ser importante com um fluido para compor parte do trabalho. Se não tem aquele grupo, aquela corrente, e essa corrente está incluída aqui, toda a corrente de, a uniformidade de pensamento, não é? Não adianta eu estar focado na oração e o Bill está pensando, né? Nas contas. Ou o Bill está lá focado no doutor Bezerra, rogando o doutor Bezerra para auxiliar, rogando a Jesus, a Maria, rogando aos benfeitores espirituais o auxílio, não é? E eu estou pensando no que eu vou fazer depois que terminar o trabalho, eu não estou nem aí, eu estou pensando em outras situações. Então, esse elo que se quebra. Tem dúvida. Esse elo se quebra. Então, para a realização do trabalho, a espiritualidade vai contar sempre com o que precisa fazer, não é? O que precisa ali estar vendo para ser feito. O imédium que não está de acordo, de alguma forma, fica isolado, a espiritualidade até o coloca para não atrapalhar em isolamento e a própria assistência vai servir de amparo. Alguém lá na assistência vai ter um fluido, se não o fluido que precisa, mas o fluido mais próximo, compatível com aquele trabalho que precisa ser feito. E eu estou falando sobre isso e estava procurando aqui, médiums especiais, está lá no capítulo 16 do livro dos médiums. Tá bom? Vamos continuar? Vamos lá, vamos continuar. Bom, tal seria uma luz com ou sem refletor. Outra comparação, menos material, pode ainda nos dar razão deste fenômeno. Sabemos que a verve de um orador é excitada pela simpatia e pela atenção do auditório, que ao contrário, se ele for distraído pelo barulho, pela desatenção e pela má vontade, seus pensamentos já não serão livres. Dispersam-se afetando o seu raciocínio. O espírito que é influenciado por um meio absorvente encontra-se no mesmo caso. Em vez de dirigir-se a um ponto único, sua irradiação dissemina-se e perde a sua atenção. Ou seja, nós temos que ter foco, né? Quando a gente estiver falando alguma coisa, eu, por exemplo, o Bil Fabiano, tenho uma dificuldade imensa de concentração. Eu me desconcentro muito fácil. Então, se eu estiver falando alguma coisa, o Renato, o Bil é aquele negócio, já era, já eu me perco onde eu estou, onde eu paro. Eu tenho que aqui, a gente está gravando aqui, né, Renato? Toda vez que a gente para, eu faço um risco aqui bem grande para eu saber onde eu parei. E eu com o marcador aqui. É, exatamente, porque eu me perco facilmente. Então, quando você estiver fazendo alguma coisa, sobretudo, uma palestra, ou estiver conversando sobre algo dentro de uma casa espírita, principalmente, mantenha um foco naquilo ali, a não ser que você tenha uma capacidade, logicamente, que não seja igual a nossa, né, de concentração, em que você não se perca. Mas, ainda assim, é importante que você respeite também aqueles espíritos que estão ali, né? Como o Renato Souza colocou aqui agora há pouco, você não pode estar simplesmente, bom, eu estou aqui, tá? Estou aqui, e agora é com vocês. Eu estou aqui, mas não estou, estou lá também. Mas aí vocês se utilizem da minha mediunidade, do meu ectoplasma, como vocês aproverem. Mas eu vou falar, não estou aqui. Mas se virem com o que eu estou ofertando para vocês. Primeiro que, estarmos numa casa espírita, né, Renato, prestando, de forma até manca, às vezes, né, a caridade, as benesses são primeiro para a gente, para os nós meninos. A oportunidade que nós temos de ajudar, né, Renato? A gente não, nós ainda, nem eu, nem o Renato, temos ideia do quão importante é isso ainda. Sim. O tamanho do benefício que nós estamos trazendo para nós, para os nossos familiares. Então, quando estivermos ali, dentro da casa espírita, lógico, depois de guardar os nossos problemas, às vezes fica difícil de desassociar, né, Renato? Mas, quando entrarmos, pisarmos lá naquele solo sagrado, chamado casa espírita, ou uma igreja, qualquer lugar que seja, se entregue. Jesus, eu estou aqui, à tua disposição. Permita que esses pensamentos, trazidos pelos meus problemas, não tomem conta dessa oportunidade que eu estou tendo de ajudar e de ser ajudado. Peça, rogue a Jesus, peça que Jesus te ajude nesse momento e com certeza, né, Renato, os espíritos vão ter com você ali, vão te amparar, vão te ajudar. e vão fazer com que você seja um médium com as mínimas condições de ajudar, ao invés de, como o Renato colocou bem, isola ali o médium, às vezes até o médium está ali sentado fazendo um trabalho específico e eles entorpecem o médium magneticamente e o médium cai no sono para não atrapalhar. Então, dorme, filhinho, dorme, meu filho, você vai... É melhor. É melhor do que você atrapalhar. E não é bom, né, a gente está ali à disposição, estamos ali para isso, né, Renato? Claro, Então, que estejamos ali verdadeiramente. É, é importante isso que você está falando e a gente doa tão pouco, né? Doamos cinco, eles se aproveitam de cinco por cento e às vezes menos do que a gente poderia dar, do que a gente poderia oferecer. Dos dez por cento que a gente teria para oferecer, eles se utilizam nos cinco, pelo menos. Pelo menos, pelo menos, porque a questão da concentração é algo muito importante. E você começa a ver no histórico e começa a ver, quando você vai visitar trabalhos, por exemplo, de psicografia, não é? e você vê situações em que médiums psicografam, não é? meio a um ambiente que está totalmente fora daquela sintonia ali, não é? E o médium está lá psicografando. É uma capacidade que você desenvolve, né? Com o tempo, de não deixar que o fator externo interfira no teu pensamento, na tua ligação. Por quê? Eu queria falar isso no comentário anterior, olha só como é que são, a gente se desconcertou, e agora me lembrar aqui de novo, você não falou daquilo que você pensou. Exatamente. Não é? E a questão é, a gente, a gente pensa que nós temos as coisas no nosso controle, mas não temos no nosso controle. Não temos. Precisamos ainda exercitar muito, né? Essa questão desse pensamento, dessa ligação com eles. Porque chegamos para trabalhar, nos colocamos lá, há um menor ventinho que dá, pronto, eu não faço mais nada, meu pensamento voou, foi embora. E eles estão ali do lado, né, Bill? Estão ali do lado, esperando você voltar. Renato, cadê você? Eu estou aqui para dar continuidade ao trabalho, eu estou aqui para a gente concluir para a gente concluir o que eu preciso que seja feito. E isso vai em várias situações, isso vai por aí afora, em vários trabalhos, a gente falou da psicografia, mas é em tudo. É o mínimo que eu posso fazer para me manter conectado, numa boa conexão. e agora a coisa importante que eu não tinha falado, a ligação já é tão difícil, é tipo uma ligação mesmo, aquela ligação que está dando interferência. Internet de escada, né? Isso, uma internet de escada, a ligação já é tão difícil, às vezes vem com interferência, porque você imagina o espírito está irradiando para você, mas o espírito não está do seu lado, não está pé-espírito a pé-espírito, está, mas entre um pé-espírito e outro tem um abismo de imperfeições minhas, diferenças fluídicas, diferenças, né? Fluídicas, tem uma série de situações que interferem já no meio mesmo ali, tem uma série de coisas, então aquele abismo que tem ali é uma coisa que torna esse espaço muito grande entre um e outro, aí a ligação vem cheia de interferências. Sim, aí o espírito fala carne e você entende abóbora. Isso, isso. Né, Ronaldo? Aí fica difícil. É, então você precisa ter o mínimo de conexão, o mínimo de comprometimento com isso, né, Bil? Sem dúvida, você lembrou bem aí como é fácil a gente se desconcentrar e perder a sintonia com os bons espíritos. No sábado, nosso amigo nós conhecemos bem aqui um amigo trabalhador nosso aqui do lado do Bezerra, assim que eu cheguei no posto, ele já veio trazer para mim algumas informações que não tinham nada a ver com aquele trabalho ali. Com o contexto. Com o contexto da casa espírita, falando de futebol, falando de uma coisa que não tinha nada a ver e eu, o que eu falei para ele? Logicamente com todo o carinho possível que a gente tenta ter, todo o carinho do mundo possível, eu lembrei a ele uma obra de André Luiz que mais uma vez, me perdoem pessoal, me perdoem profundamente, mas eu nunca lembro o nome das obras, sobretudo de André Luiz, mas o Renato de repente lembra. Há uma reunião e os ouvintes também que lembrarem, coloquem lá, mandem para a gente, havia uma reunião, se eu não me engano é no Mundo Maior, que é a última obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, se eu não me engano, mas não me perdoem. Existiu uma reunião de um espírito nobre com vários espíritos ali reunidos e eles estavam falando sobre o Cristo, sobre as verdades, enfim, e eles viram, dentro dessa cidade espiritual, eles viram um grupo de meninos jogando bola, de crianças jogando bola, se divertindo, e resolveram também ir jogar bola. Aí eles começaram a jogar bola e num determinado momento o mentor, o amigo espiritual falou, opa, 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 voltem para cá, meus irmãos, porque a vibração não está caindo. É uma bola, um jogo de futebol, mas aí eu dou uma canelada no Ronaldo, uma bicuda no Ronaldo, o Ronaldo já não gosta, já revido, o Renato também, não sei o que, quebra a sintonia. É bom jogar bola, eu adoro jogar bola, mas quebra a sintonia. Então, quando você adentrar a casa espírita ou uma igreja, ou quaisquer que sejam os templos, sintonize-se com o propósito. Quer falar de futebol? Fala depois, tem tanto momento para a gente falar de futebol, agora, por exemplo, é o momento da gente ir finalizando o programa, né, Renato? Porque nós já chegamos, o Ronaldo já deu o alerta aí para a gente, a gente está chegando ao final. Com certeza, mas você falou uma coisa importantíssima, aproveitar esses segundos aí, a gente precisa ficar muito focado, é no passe, passe é focado, corrente focado, prece focado, lá na mesa focado, não é? Exatamente. Foco, foco e objetivo e propósito. sem dúvida nenhuma o trabalho vai transcorrer da melhor forma possível, né? Bem, meus irmãos, chegamos ao final de mais um Luz na Penumbra, estamos estudando a Revista Espírita de 1859, no próximo programa a gente vai dar continuidade, não terminamos ainda, né, Bill? Não, ainda não. esse segundo capítulo aqui, mas no próximo a gente vai dar continuidade. Obrigado, Bill, mais uma vez, meu parceiro. Um abraço a todos e até a próxima semana, se assim Deus permite. Muita paz a todos. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do teu amor e a grandeza incomparável da tua divina presença. Que assim seja. acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora. Luz na Penumbra,